O mistério continua e agora em dose dupla. Kim Dissu apareceu brilhantemente encantadora no novo teaser pro debut solo dela. E é óbvio que nesse vídeo eu vou te contar os detalhes que você não notou, como sempre. Telo Swift é mesmo uma grande fã do Blackpink. Você vai se chocar com o que ela fez novamente para o grupo. Rose e Jane vão ao show do Harry Styles e chocam o mundo ao fazer uma surpresinha para o cantor. Não ficou sabendo dessas novidades? Calma que você vai ficar por dentro de tudo e é óbvio, já comenta aqui o quanto você está animado pro debut da Dissu. Fique agora com o Blackpink News. O novo visual film do Dissu do Blackpink está ainda mais misterioso que o primeiro teaser. Apresentando um lado mais sombrio e simbólico desse debut dela. Enquanto o primeiro teaser era cheio de cores vibrantes, expressando a paixão e a elegância do debut da Dissu. Esse segundo visual film mostra um lado mais escuro, enigmático e intrigante da artista. Mas vamos falar sobre os detalhes desse segundo teaser. Primeiro, podemos notar que a Dissu está usando um vestido lindo, oversized, estilo rabo de peixe da marca da Isabel Sanchez. Que se encaixa perfeitamente no conceito de debut solo da Kim Dissu. Eu adorei esse vestido. Além disso, é possível sentir, pessoal, que a Kim Dissu definitivamente vai incorporar elementos da cultura coreana em seu projeto solo. Assim como ela tem feito aí nos últimos lançamentos visuais do Blackpink. A Kim Dissu, dentro do Blackpink, é uma das membros que mais levanta a bandeira cultural do país. Ela faz questão de levar para os quatro cantos do mundo um pouco da cultura coreana, como uma boa coreana, né? Então é muito legal ver que a Kim Dissu está se apropriando da própria cultura para criar esse debut dela. Muitos fãs também têm notado que os teasers de Flower têm uma pegada visual semelhante ao filme In the Mood for Love, de Wong Kar-wai. Que se passa em 1962. O filme, pessoal, conta a história aí de um jornalista que se muda para Hong Kong com sua esposa. Que também está envolvido em trabalho e passa pouco tempo em casa. Só que ele acaba fazendo amizade com a vizinha. E descobre que ambos estão sendo traídos por seus parceiros. É possível que Dissu tenha se inspirado nesse filme aí para compor o debut solo dela. E eu acredito que Flower será uma experiência cinematográfica incrível. Não só porque sou fã da Kim Dissu, mas porque até agora os teasers e posters têm explorado um lado mais nostálgico e profundamente cultural da Coreia. E principalmente, pessoal, o simbolismo que vai ser essa música, já que ela vai se chamar Flor. E vai ser lançada na primavera coreana. Se você ainda não notou, preste atenção em mais um detalhe interessante nesse teaser. São as flores. As flores começam a desabrochar atrás da Dissu durante uma parte do vídeo. Isso não é apenas bonito visualmente falando, mas também, pessoal, tem um significado. Porque aqui, aparentemente, está simbolizando o crescimento dela como pessoa e artista. E eu acho que essa teoria é a mais fiel sobre o debut solo da Kim Dissu. Em resumo, eu estou muito animado para o debut solo da Kim Dissu. Eu mal posso esperar para ver o que ela tem reservado para nós. Lembrando que Flower vai sair no dia 31 de Março. E é claro que no canal você vai ter toda a cobertura antes e durante o lançamento do solo dela. E é claro, a voz incrível da Kim Dissu, esse estilo único dela, as habilidades de atuação. Enfim, vai ser um sucesso estrondoso. Agora comenta aqui, como você acha que vai ser o debut da Dissu? E tem mais fofoca para contar para vocês. Blackpink e Harry Styles. Quem imaginava que existia uma amizade entre esses dois atos? A Rosé e a Jane foram vistas entrando no estádio em Seoul, onde o britânico iria se apresentar. Horas depois, as pessoas acabaram encontrando as meninas lá na plateia. Ambas estavam super empolgadas e felizes com o show do Harry. Elas foram mesmo assistir o show do britânico. Horas depois, a Rosé postou um stories mostrando ela e a Jane cantando uma das músicas do Harry e se divertindo muito durante a apresentação do cantor. E para deixar tudo mais surpreendente, que ninguém imaginava... Mentira, todo mundo já sabia que isso ia acontecer. Saiu uma foto da Rosé com o Harry nos bastidores desse show. Ou seja, Jane e Rosé foram para o show do Harry, se divertiram bastante e também conheceram o cantor nos bastidores. Eu acho que eles já são amigos, né pessoal? Porque até a irmã da Rosé também estava nesse show. Só faltou a foto da Jane com o Harry. Tô esperando ela postar. O mais interessante dessa história toda, pessoal, é que as meninas estavam muito cansadas do show de Taiwan. Elas devem estar exaustas, mas ainda assim, Jane e Rosé foram para o show do Harry. E antes do show começar, tocou até Pink Venom do Blackpink. Só para vocês terem uma noção. Em 2019, o Harry já tinha mostrado seu amor pelo grupo. Ele foi no show do Blackpink que aconteceu lá nos Estados Unidos. Depois tivemos a Jane também no show do Harry Styles durante o set dele no Coachella. Ou seja, eles são amigos. Como se isso tudo já não fosse incrível, vazou a informação que o Blackpink recomendou um restaurante em Seul para o Harry jantar. E não foi só isso, pessoal. As meninas também pagaram a conta do cantor. Quando o Harry foi pagar a conta, ele descobriu que o Blackpink já tinha feito o pagamento. Ele ficou chocado com a gentileza das meninas. Ele adorou bastante a comida do local. Comeu bastante. E aí, no final das contas, o Blackpink resolveu pagar a conta. Eu quero mais interações do Blackpink com o Harry. Mas agora ficou o grande questionamento. Quem será que recomendou? Quem será que pagou a conta? Bom, com a Jenny e a Rosé indo no show dele, eu acho que essas duas estão metidas nisso. Mas pode ter sido as quatro também. Essa amizade deles é surpreendente. Eu nem sabia disso. Não vou mentir pra vocês. E eu fiquei me questionando. Por que a Lisa e a Jisoo também não foram ao show do Harry? Mas não é só o Harry Styles que ama o Blackpink, não. A rainha da música pop, a Taylor Swift, um dos maiores nomes no cenário da música, continuou demonstrando o seu amor pelo Blackpink. Dessa vez, pessoal, olha, foi mais icônico ainda. A gente sabe que a Taylor começou a mostrar que era uma fã do Blackpink durante o VMAs de 2022. Eu não sei se você ainda lembra, mas a Taylor se demonstrou uma grande fã do grupo. O Blackpink, que fez aí seu debut nas premiações americanas no VMAs em 2022. Inclusive, o grupo e a Lisa levaram vários prêmios pra casa naquela noite. E claro, foram um dos maiores nomes da apresentação. A Taylor Swift, antes da apresentação, tinha postado aí no TikTok um vídeo de sua transformação para o show. E é claro que ela usou a música Pink Venom do Blackpink no áudio. Na cerimônia, a Taylor também foi super simpática com o Blackpink. Ela tava cantando e dançando as músicas do grupo durante a performance das meninas no VMAs. E também teve a famosa after parties do VMAs, onde a Rosé conheceu a Taylor e até tirou essa foto icônica junto com a Sabrina. E elas postaram essa foto icônica, ou seja, deixando bem claro que existe alguma coisa ali. E é claro que além disso tudo, a gente sonhava com uma colaboração ou que alguns dias elas se juntassem pra lançar alguma coisa. Embora isso ainda não aconteceu, agora, novamente, a Swift demonstrou o amor dela, pelo menos a admiração dela pelo Blackpink. Dessa vez, foi durante o show de abertura da sua turnê, The Eras. A Taylor não toca qualquer música na abertura da turnê dela, tá, pessoal? Ela seleciona uma playlist de músicas favoritas e toca no estádio. E é claro que tocou Pink Venom duas vezes. Será que isso é um sinal que pode vir uma colaboração da Taylor com o Blackpink no futuro? Só insônio. Mas enfim, enquanto a gente fala de muita coisa boa, recentemente aconteceu uma coisa nojenta com a Jenny e com a Lisa durante o show do grupo. Eu não gostei de jeito nenhum, muita gente também se revoltou com o que aconteceu. E se você não sabe de nada, é só assistir o vídeo que tá aparecendo na sua tela de recomendação, que lá você vai entender tudo isso e muito mais. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri